Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e vamos dar início aqui a mais uma caçada né, faz tempo aí que eu não trago vídeo pra vocês, tenho ficado sem fazer vídeo aí o que, quase dois meses né, peço mil desculpas por isso pessoal, mil desculpas mesmo, e fiquei feliz né, que vocês aí sempre apoiando o canal mesmo na ausência aí de conteúdo. Peço desculpas ter ficado sem postar vídeo aí pra vocês, mas foi por sérios motivos pessoal, não foi brincadeira não, passei por uma barra aqui, mas graças a Deus tudo correu bem e vida que segue né, agora tudo se normalizou, agora podemos voltar aí a fazer vídeo, porque não adiantava eu fazer vídeo, eu não tava com cabeça pra isso pessoal, o vídeo não tem como né, não ia estar passando uma felicidade verdadeira pra vocês. Então eu resolvi me afastar um pouco, mas enfim, muito obrigado a vocês né, que me aguardaram minha volta aí, muito obrigado também a vocês que mandaram mensagem pra caramba lá pra mim pelo facebook, perguntando o que que é, peristino também. Então é, muito obrigado a vocês aí né, que se preocuparam, motivos pessoal, motivos é meio pessoal, não prefiro não tá falando muitos detalhes, mas não tem importância também pessoal, agora é bola pra frente, que passou, passou, espero que vocês entendam aí, beleza. Hoje também né, hoje também né, hoje também é o primeiro vídeo que nós vamos tá fazendo aí pra uma galera rapaz, nesses quase dois meses aí, sem postar nenhum conteúdo aí, o canal cresceu absurdamente mesmo assim, caraca, fiquei surpreso, vocês são demais galera. E seja muito bem vindo a bordo né, vocês que chegaram aí agora, primeiro vídeo que vocês vão tá vendo, depois da inscrição, então fique sabendo aí que eu fiquei muito feliz e sejam todos muito bem vindos, beleza. E vamos seguir aqui né, fazer uma caçada aqui meio aleatória pessoal, tô muito preparado, apenas iniciei aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje. Tá só trocando de reserva, porque nós já caçamos bastante aqui né, em Hansfelder, então tá indo lá pra Leighton Lake, faz um tempinho que eu não caço lá. E tá já chovendo, acho que tá de noite, provavelmente né, se tiver eu vou tá colocando pra ficar de dia, pra gente caçar durante o dia né. E vamos ver o que que nós vamos fazer. Eu vou tentar tocar direto pessoal, não fazer corte não, vou botar uma gameplay aí pra vocês aí de, as meia hora, tocar direto aqui. A não ser se de repente passar algum carro aqui, provavelmente vai passar e ficar algum ruído, alguma coisa aí estranha, eu já não faço algum corte. Mas, espero não precisar fazer, vou colocar pra ficar de dia. Pra gente poder tá enxergando direitinho né. Sete horas. Mais fácil de isso né. Beleza. Tá. Show. Descansar. Ok. Tá saindo aqui então. Acabou que ficou seis horas. Caramba, vou botar sete horas, redondo pra seis, mas não tem problema não, vai sair seis horas mesmo. Arma que eu tô levando aqui, não sei, vou não estar dando uma olhada aqui na mochila, o que que nós temos aqui. Vou dar uma olhadinha, rapidinho pessoal. Não perder muito tempo, acho que o rifle, rifle sete milímetros, rifle que é muito top pessoal, esse aqui é pau pra toda obra. O revolver que eu tô tentando desbloquear os outros né, então tô fazendo alguns abates com ele, o arco. Munição. Acho que tem munição. Então, espero que sim. Chamarizes. Tá trocando chamarizes aqui rapidinho hein. Servo. Jovem em perigo. Tô colocando ali. Pra cá. Pra cá. Aqui. Tomei de alce. Já vai ali, não precisa. Eita, tem espaço no mochila? Chamariz de... Não, não foi. Vai. Caramba, que falta de espaço. O que que tem que ficar? Tem que tirar algum rifle daqui? Provavelmente né. Tá tirando... Esse rifle aqui, 270. Problema não, deixa ele ali. Tá levando sete milímetros mesmo. O 223 eu prefiro tá levando, por causa dos coiotes né. Eu gosto de tá batendo coiote com ele. Servo em perigo. Beleza. E... Show. Acho que só isso. Tô colocando essa camuflagem aqui também. Ajeitando aqui o inventário. Armas. Roupa. Equipar. Beleza. Chamariz de predador. Chamariz de... Chamariz de... Veado. Chamariz de alce. Ok. Tamo equipado. Vamos tá dando uma olhada aqui no mapa onde nós estamos. Caramba, essa reserva aqui eu tenho bastante coisa pra desbloquear, rapaz. Ó. Esse Felden lá eu tenho desbloqueado quase tudo né. Daqui eu tenho que dar uma... Dar uma geral. Mas hoje, pessoal, nós vamos tá indo... Vou tá fazendo uma viagem rápida pra aqui, ó. Vamos tentar pegar o nosso quadriciclo. E vamos tá dando uma explorada... Vou tá indo pra ali, ó. E vamos tá descendo aqui, pessoal. Ó. Essa área aqui. Vamos tá dando uma explorada por aqui. Tentar desbloquear esse observatório aqui. Esse mirante, né. O observatório. Agora eu tô acostumado a chamar o observatório. Não sei porquê, pessoal. Esse mirante aqui. E... Da repente a gente dá uma caçadinha aqui por perto. Eu não sei o que que tem pra lá. Então vamos lá. Vamos dar uma viagem rápida aqui. Vamos vendo... Quais os animais que tem naquela área, né. Não sei ainda. Vamos desbravar. Show. Ó. Já chamou o animal pra lá. Deixa eu ver aqui. Convém pegar o quadriciclo? Vamos pegar o quadriciclo só pra dar uma adiantadinha um pouco ali. Beleza. Vai o verdinho mesmo. Cadê? Aqui. Aqui. Onde é que eu não jogo? Onde é que eu não jogo? Eu até esqueci onde é que é, mano. Caramba. Galera, eu voltei aqui. Fiz um cortezinho ali básico, né. Fui ver até a... Qual é a tecla que... Coloca pra ficar em primeira pessoa, né. Descobri aqui que era C. Na verdade eu havia me esquecido, né. Andei uma... Cheguei a andar uma vez, né. É... Em primeira pessoa. Acabou que eu... Tempo que eu fiquei aí, né. Sem jogar. Acabei que... Eu me esqueci. Mas... É a tecla C. E vamos aí, ó. E... Foi dica, né. De vocês mesmo, né. Alguns de vocês aí... É... Me falaram, né. Opa. O que é isso aqui? Será que eu já desbloqueei? Esse ponto? Já. É... Alguns de vocês, né. Me falaram que é... Bem mais legal, né. Tá andando em... Em primeira pessoa. E realmente. Calma. Descobri também que não pode tá acelerando demais, né. Que derrapa. Quanto mais você acelera, mais ele derrapa. Loucura, loucura, loucura. E vamos aí, ó. Descendo por aqui. Vamos andar aí... Até ali embaixo, né. Espero tá indo na direção certa. Pra cá. Chega lá, a gente abandona ele. Continuamos o nosso percurso aí a pé. Vamos aí, ó. Tive dando uma olhada também, né. Lá no... Terranter Classic. É... Atualizaram lá bastante coisas, né. É... Chegou bastante armas novas lá. Teve a competição também que rolou, né. Não sei se tá rolando ainda. Não entrei lá pra ver ainda. Acabei de atualizar tudo aqui. É... E tinha uma... Competição, né. Rolando a Summer Fiesta. Caramba. Competição que eu gosto pra caramba de tá participando. Acabou que eu perdi ela também. Não deu pra mim tá entrando. Mas não tem... É... Opa. Eita. Será que dá pra descer aqui devagarinho? Eita. Vou colocar até aqui só pra gente ver. Vamos ver. Opa. Eita. Agora tem que ir, né. De ré mesmo. Ai, que hardcore. Caramba. Vamos nela. Ó. Aí. Ih. Não era pra ter acontecido isso. Rapaz. É... É... Motocloss na veia. Beleza. Vamos ver aqui aonde nós estamos. Eita. Tamo longe ainda. O local era longe. Como eu falei, né. Perdi lá a Summer Fiesta. Não deu pra mim tá participando. Teve troféu lá bem bacana, né. Vários, na verdade. Não deu pra mim tá ganhando nenhum. É... Mas, enfim. É... Outros virão aí. Não vão poder tá participando aí também, né. Vamos aí. Eu vou dar uma olhada lá. De repente eu compro alguma arma lá pra tá trazendo aí algum vídeo pra vocês. Mostrando. Vamos ver aqui. Não sei se o barulho do quadriciclo aí tá alto, pessoal. Pra vocês. Pelo menos pra mim aqui tá alto pra caramba, rapaz. Espero que não tenha... Ele não esteja... É... Abafando a minha voz, né. Vamos ver aqui onde é que eu tô. Eita. Eu desci pra caramba. Não tem... Tem grilo não. Vou ver se dá pra atravessar por onde aqui. Deixa eu ver. Acho que nós vamos ter que voltar um pouquinho aqui. Vamos ver. O certo é voltar aqui um pouquinho. A gente vai atravessar esse rio lá na frente. A gente tá com aquela estradinha lá. Vamos riscar por aqui então. Pelo que eu tô vendo, o vídeo vai ser só andando quadriciclo. Caramba. É que eu vou ter que fazer algum corte. Não vejo, né. Vou gravar aqui... Conteúdo bruto, como eu falei. Se porventura ficar muito extenso aí, eu faço algum corte. Vamos aqui, vamos. Galera, lembrando também. Eu não vou estar mandando salve nesse vídeo. Porque embolou, né. Acabou que... Pelo tempo que eu fiquei sem, né. Mandar salve. Acabou que fez a embolação lá doido. Tem muito salve em vários vídeos lá. Galera, tudo pedindo. Então... Vamos começar tudo outra vez, né. Então se você quer o salve aí, já deixa aí nesse vídeo aqui. Porque nos próximos aí eu vou estar mandando. Beleza? Eita. Esbarroadinho ali, mas é normal. Tem que ir rebeirando aqui, ó. E realmente, em primeira pessoa, a jogabilidade é outra, né. Realismo é outro, né. Com certeza. O que é isso aqui? Uma cabana? Cabana. Olha ali, tem um colecionado, pessoal. Tá pegando ele ali. Não mostrei nenhum em vídeo aí, ainda eu acho, pra vocês, né. Mas eu já achei alguns aí. Ó. Esse aqui é um... Um chifre de servo, né. Tem uma caverna lá em cima. É... Mas... É... Lá em Ransfelden. Vou ter que estar indo lá também. Eu acho que lá tem uma moeda que se coleciona também. Mas... Qualquer hora eu faço um vídeo aí pra gente estar indo lá nessa caverna. Ó. Beleza. Já dá pra deixar o quadro seco por aqui. Vamos estar terminando o nosso percurso aí a pé. Pra gente ver se conseguimos fazer algum abate, né. Também. 7 milímetros. Scopezinho aqui, que eu não me lembro qual é. Caramba, como... Incrível, né. A gente fica sem jogar. Acaba esquecendo várias coisas. Mais nada como... Começar a jogar aí de novo. Pra gente poder estar lembrando. Na realidade, eu não sei essa área aqui é boa de quê. De alce, né. Já tô vendo. Pegada de alce. Acho. Acho que ele tá indo pra lá. Tá seguindo ele aqui, né. De repente a gente encontra ele. Corrida, ó. Já saiu correndo o quadro seco. Já chegou espantando ele. De repente ele tá por perto. Teve bastante atualizações, né. Também. Na verdade, eu nem sei em qual patch de atualização que tá, né. Mas eu vi lá que teve bastante. Botei os jogos todos pra tá atualizando hoje. Então demorou bastante. Tanto daqui, quanto o Terran e o Tela Classic. Atualizaram, né. Deu pra perceber que colocaram bastante coisas. Li. Passou lá. Uma fêmea. Será que a gente consegue pegar ela no arco? Beleza. Vamos ver onde é que tá o chamariz deles aqui. O que eu chamaria de alça? Será que eu esqueci? De pôr? Fala sério. Ih, caramba. Será que é daqui? Daqui. Ufa. Achei que eu havia esquecido, né. Ainda bem que não. Opa, é o que lá também, pessoal. Muito bom. Os animais tão bastante assustados. Por causa do quadro cirúrgico. Opa. Tem passos aqui. Ali. Alguma coisa vindo. Ou alça. Eita. Bichão. Bem aqui, bem na mãe, galera. Os sons do jogo tá muito bom, pessoal. Tanto do ambiente, quanto dos animais, né. Deram uma melhorada. Ficou bem bacana. É pra caçar de arco. Teste a paciência. Lê, lê, lê. Vem cá, bichinho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. É fêmea. Cadê o macho? Um osso Ah, vamos pegar Eita, calma aí bichinho Vou pegar essa fêmea aqui Calma Nossa Rastreio Tentar pegar o osso daqui Aproveitar que ele tá dando molinho lá Bom, pelo menos tava, né Onde ele O osso ligeiro Falei Opa, tá lá Caiu Já era O oito tá desbloqueando aqui também, né Beleza Estrutura de caça O osso tá morto Vamos tá indo atrás do alce aqui, né Que correu Fechado aparentemente que pegou boa, né Sangrou bastante Ah, toda hora eu acabo apertando aqui a tecla errada Pra quem não sabe, pessoal Essa aqui é uma habilidade, né Que eu coloquei Onde o animal, né Se você venha caminhando E quando Se você tiver pronto, né Pra tá fazendo disparo nele Só se tá clicando aqui no F Que ele faz esse barulhinho aqui, né Assovia Faz um barulhinho Chamar a atenção do animal O animal para um pouquinho Aí dá pra você estar fazendo disparo Como é se tiver cação de frecha, né Bastante útil Com as raposinhas Animais aí que São meio inquietos, né Que isso, ó Caramba, pá Ó quanto sangue, rapaz Ô louco Que isso Ah, tá ali Sangrou, bichinho Caramba Ó Frechadinha Boa Beleza Vamos lá Confirmar o urso Vamos tá subindo lá Pra gente tá Desbloqueando Que isso aqui Ó o quadriciclo É que isso ali Ó o urso aqui Sete milímetros É top, pessoal Você que joga aí, né Pode comprar de olho fechado Uma arma e tanta Ó Ursinho prata Ursinho bom, rapaz Ó Disparo perfeito Certo de onde foi mirado É bacana Eita Vem, bichinho Tentar pegar ele no arco Então vamos Tentar pegar ele aí no arco É muito bom, pessoal Tô gostando bastante Apesar de ter que ter Um pouco mais de paciência, né Como vocês sabem aí, né Caçada de arco Tem que ter Mais paciência ainda, né Comparação Com outras armas aí Mas Vale a pena Bem bacana Tá caçando aí Utilizando o arco Opa, tem um machinho ali Calda preta Calda branca Calda branca Calda branca E eu creio que tem uma fêmea lá atrás O vento tá Contra, né Que é muito bom Pra Uma caçada com o arco Cara, toda hora eu me esqueço Onde é que tá Qual teclas aqui Que tá o chamariz Ó, vem a fêmea Tentar sair um pouquinho aqui Tentar sair um pouquinho aqui Será que ela vai me ver aqui Espero que não Passou batida Passou batido Como que ela veio aqui Vai no revolver mesmo Não Não Me espantou Qual te eu chamaria Vem Vem, bicho Vem Eita Vou tentar utilizar aqui o F Pra vocês verem Quem não viu, né Ó Tanto é Tanto é, pessoal Viu como que ele deu aquela paradinha É pra isso Mas isso não pode demorar muito Porque senão ele acaba se assustando Ele fica um tempinho E sai correndo Então é muito bom, né Eita Que que é isso, rapá Eita Caramba Foi aquilo ali, rapá Tô acostumado com isso Mas não Acho que não foi, não O que vocês acham? Maraca Ó Tem mais uma fêmea aqui Ó Viu? Oita Loucura Oita Creuza O Rinoceronte? Muito bom, pessoal Eu tô mirando com o pino do meio, pessoal Basicamente pra todas as distâncias É o que tá Me servindo mais aqui Então miro aqui no meio Tanto Mais pra perto Quanto mais um pouco Mais pra longe, né Não tô mudando muito o pino aí Utilizando mais o pino central Acho que foi aquilo mesmo Caramba, rapá Loucura Aqui Tamo perto já Chegando aqui no mirante A gente já tá fazendo o desbloqueio dele Ganhando um XP, né Pra tá subindo aí de leve também Acho que eu tô no level 42 Ai A tecla F É bem pertinho da Da D, né Da R Então qualquer Dependendo da O que você for fazer ali Você Acaba apertando ela ali Sem querer Ó Mirante Mirante de aço Ah não Temos que pegar essa alça aí Cadê? Qual? Cara Tô parecendo um noob Que nunca jogou isso Tá louco, maluco Subindo aqui devagarinho Qualquer coisa Eu Faço o abate dele Daqui de cima Uma fêmea Uma fêmea Tá mancinha Chamada aí De acasalamento Beleza Vamos ver o panorâmico Aqui Ver que conseguimos aí Tá visualizando Algum animal também Que esteja ao redor Não Beleza Tem uma Ó Ela tá aqui pertinho Uma cabana Bem próxima Dá pra Fazer o abate Nela daqui Será que passa na tela? Acho que não Ih, tá braba Acabou que vai me ver Descer aqui bem na mãe Tô com medo da Da bala Não passar Pessoal É Por aí Entre a tela Tá descer aqui Mais um pouquinho Ó O pior é que Não dá posição De jeito nenhum Rapaz Tela é alta Cadê ela? Tá ali Se eu descer Eu vou tentar pegar no arco Cadê? Chamar isso Aqui Quase Quase descendo Tem mais de um Tem mais de um Eita Tá perto Tá ali A gente consegue tomar ela daqui Vamos testar Foi Fechado Eu acho que pegou Boa Vamos ver Vou pegar o O rifle aqui Vou tentar pegar Eita Um urso Maluco Ah, tô que chama Ele de urso Aqui Ó Tem mais um Alce ali Ó O urso Vindo Tentar pegar o urso No arco Se ele vier Lógico Atualizaram também Esse Chamariz Do urso Eita Que bug É esse Bug Muito louco Aqui Opa Vê um urso Doidão Ali Vem Bichinho Urso Loiro Aí Ficou uma frechada Dessa ter pegado Ruim Não Sei não Dá uma carreira Aqui Se a gente Pega o outro Aqui no rebote Se ele passar Na frente Não sei se vai Dar Ah, não Teremos visão Dele Muito mato Lili Boa Caiu Ou caiu Ou correu Mas eu acho Caiu Espero que tenha Caído Para a gente Ir atrás Do outro Logo Depois eu vou Atrás Do alce Ali Vamos Atrás Dos urs Logo Beleza Pegamos Daqui Eu acho Que é maior Que o Vermelho Pegou No traseirão Dele Está voltando Ali Vamos Estar indo Olhar O outro Acho que É flechado No outro Também Não pegou Ruim Está bem De peito Mas Tem a questão Do vento Pode estar Atrapalhando Um pouquinho Algumas variáveis Não pegou Vamos Ali Já está Caído Linda Linda Frechada Bem no peito Do malandro Está Aqui Urso Marrom Chocolate Caramelo Tanto Doce Ó Show Show Boa Bem no Coração Foi no coração Não Mas foi Perto Beleza Achei Dá pra Eita Vamos pegar Aquele Dali Também Logo Esqueci De carregar Lembrando Que eu tenho Que ir atrás Daquele Alço Que está Caído Lá Pra Trás Ainda Ah Não anda Não Aí você Me Quebra Opa Tem mais Alço Lá Caramba Tinha que Andar Logo Na Hora Um Alço Melânico Eita Errei Feio Caraca Até me Emocionei Pessoal Acho que Eu vi Um Alço Melânico Vou ter Que ir Atrás Dele Nem que Pra Isso Eu tenho Que Cortar Alguma Parte Pra Trás Vamos Ver Olha lá Saindo aqui Um pouco De lado Tomara Que Seja Melânico É Melânico Ou É Como Achei É Comum Que É Preto Sim Mesmo Aquela Lá Tá Caída Lá Já Pegando Macho Deixa Dei Dar Uma Paradinha Né Aquilo Vem Pra Cá Vamos Tá Dando Uma Adiantada Aqui Também É A Fêmea Que É Mais Escura Que É O Macho Achei Que Era Melânico Não é Não Acho Não Né Ó O Local Aqui É Bom Rapaz Quanto Bicho Dá Pegada Aqui Mesmo Vou Tá Pegando De Arco Não Senão Vai Demorar Muito O Vídeo Já Tá Bem Longo Ainda Bem Que Não Atirei Quando Ele Bem Que Ele Virou Pegar Um Pouco Aqui O Fôlego Um Elk Ah Quanto Bicho Dá Pra Pegar O Elk Também Bom Aquele Ali Já Tá Morto Certeza Ó Quanto Elk Ali E Vocês Viram Um Bando Bem Grande Correndo Ali Acho Que Era De Fêmea Mas Beleza Não Vamos Enrolar Mais Não Vamos Estar Indo Lá Dar Uma Olhada Se Caiu Ele Por Perto Finalizo Vídeo Depois Eu Procuro Ele Pessoal Uma Pena Eu Tenho Esquecido Chamariz De Elk Boca Não Trouxe Não Dá Pra Pegar Algum Elk Aqui No Arco Beleza Nos Pulmões Agora Eu Aperto Algo Andando Aqui Andando Ali Tá Ali Mais Uma Musa Fêmea E Outro Pra Trás Um Macho Bonito Tirei Meio Na Escura Acho Que O Disparo Pegou Bom Caramba Cheio De Animal Ferido Aqui Galera E Agora Nossa Vai Dar Um Trabalhão Procurar Eles Todos Mais Sabe Como É Beleza Vamos Ir Atrás Dessa Daqui Que É Mais Bonitão Garante Ele Tá Muito Longe Não Ele Tem Um Caído Ali Bicho Morto Pra Tudo Que Elado Agora Aqui É Qual Uma Fêmea Uma Fêmea Beleza Tentar achar Que ele É O Maior Né Agora Ali Tem Outro Ali Isso Aqui É Qual Falando Tem Alço Morto Pra Tudo Que Elado Esse Aqui É A Melânica Ah Não Esse Aqui É O Macho Bonitão De Última Agora Show De Bola Então É Isso Pessoal Finalizar O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Fica Ligado Que Vou Tentar Trazendo Mais Vídeos Pra Vocês Durante Semana Me Esforçar Pra Tentar Gravar Apesar Do Barulho Porque Tá Tendo Muito Barulho Aqui Então Tá Meio Complicadinho Mas Vou Fazer O Possível Pra Trazer Mais Alguns Vídeos Pra Vocês Durante Semana Beleza Então É Isso Espero Que Tenham Gostado Muito Obrigado Vocês Que Acompanharam Aqui E Até O Próximo Vídeo Hello Fantastic